Direto ao Ponto, oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu e Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios do canal Rural Mato Grosso, tenho o prazer de ter aqui nos nossos estúdios Natan, que é o Diretor Administrativo da Aprossocia de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Natan. Obrigado, Glauber, é um prazer estar aqui, sensação muito grande estar aqui comparecendo ao programa. Natan, me fala um pouquinho de você, você, esse garoto aí, que na verdade é um garoto ainda, mas me fala um pouquinho da sua história, você, essa vida sua, você como Diretor Administrativo da Aprossocia, uma entidade praticamente a mais forte aí do país, uma entidade forte, robusta, mas como é que é você? Da onde que vem? Você fez agronomia, você é ligado com a agricultura, como é que é essa ligação? É, na verdade, acho que a minha história começa a partir do meu pai, né? Meu pai veio para o Mato Grosso em meados de 84, trabalhar como funcionário de fazenda, se tornou gerente, aí começou um pequeno comércio no município de Sorriso, comprou um pedacinho de terra, convergeu para lavoura, começou a plantar. Hoje a gente está com uma área em Novo Gratã, né? Eu nasci aqui no Mato Grosso, já eu sou Mato Grossoense, meu pai, ele é do sul, né? Ele é de Santa Catarina, minha mãe é do Paraná. Seu sobrenome? Meu nome é Natan Belusso, né? Belusso? É, Belusso, pai de pai, italiano e baum gratis para o lado de mãe, alemão. Então é uma mistura aí de alemão e italiano. Raça boa, hein? Opa! Teimoso com... Aquela mistura de doce com salgado. É o tal do teimoso, fala alto. É, um pouquinho. E eu, tanto eu quanto a minha irmã, né? Ela é mais velha, nós já somos nascidos aqui no estado, né? Eu sou nascido aqui, cuiabano, de origem, só que eu praticamente me criei em Sorriso, né? Hoje eu estou com 30 anos, nasci em 92. Sou formado em Economia pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso, pela UFMT. Economia. Muito bom. A minha irmã é agrônoma e eu sou economista. Mas vocês trabalham juntos? Hoje a gente trabalha juntos, só que a minha irmã, ela fica na parte administrativa da fazenda e eu cuido a parte da lavoura. Ah, inverteu. Inverteu. O bom é que todo mundo conhece um pouco de tudo, né? Eu, a parte econômica, administrativa, só que eu toco a parte da lavoura e a minha irmã, ela é agrônoma, só que ela toca a parte administrativa. Só que, acho que como todo bom negócio, a gente trabalha em conjunto e eu acho que é isso que faz o sucesso, né? Como eu falei, hoje a gente tem uma área em Novo Bratã. Estou praticamente há nove anos junto com, próximo dos meus pais, que foi mais ou menos quando eu terminei a faculdade, já fui direto, já ingressei no negócio. Trazendo conhecimento da faculdade, conhecimento, esse espírito jovem que a gente está vendo, né? É a próxima geração, é passar para frente o que o meu pai iniciou, né? O que os meus pais iniciaram. E a gente está muito... Na verdade, a história do seu pai é uma história muito interessante, né? Eu acho que isso, você vê, uma pessoa que veio lá do sul, que na verdade veio trabalhar numa fazenda. Então, você vê que oportunidade que... O meu pai, ele veio sem nada. Meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles vieram sem nada, né? Eles vieram somente com carrinho, vieram para trabalhar de funcionários mesmo. E não tinha sábado, não tinha domingo, era de segunda a segunda. Eu acho que é basicamente a história de praticamente todos os colonizadores que agregaram valor a uma terra até então improdutiva, né? Então, eles vieram, trouxeram a bagagem, o conhecimento e a força de vontade, de trabalho e transformaram o que era até então uma terra improdutiva em hoje uma das maiores riquezas do nosso país, que é essa região do Mato Grosso. Isso é interessante. Vou pegar o exemplo do Galvão, né? O Galvão era caminhoneiro. Caminhoneiro. É, caminhoneiro e tal, aquela coisa que você vê. E hoje é um grande produtor, é que a gente falou, a história do seu pai. E aí você, a grega, a sua irmã, enfim, isso vai, é o que faz essa oportunidade do Mato Grosso. Porque tem muita gente que veio para cá, claro, veio porque tinha um pouquinho de... Vendeu um pedaço de terra lá, veio aqui, comprou e daí cresceu. E tem gente que vendeu um pedaço de terra lá, comprou uma propriedade grande aqui e perdeu. Então você vê o que é o que a gente chama de aptidão, né? Natan, que é aquela coisa de você ter raiz, ter aquilo no sangue. É o caso do... Por incrível que pareça, né? As pessoas falam assim, ah, não tem nada a ver. O cara ser italiano, o cara ser alemão. Tem a ver, sim. Eu acho que tem essa... Vem, tem essa genética voltada para a agricultura. Isso é interessante. É, e os meus pais, eles, de muito novos, eles já trabalhavam na lavoura, né? Meu pai, desde os seis, sete anos, acompanhava o pai dele na lavoura. Aos doze anos foi para um colégio agrícola, né? Separou da família, saiu aos dezoito anos trabalhando e naquela época era muito rígido, né? Era um sistema militar ainda, né? Então isso também trouxe um comprometimento maior, né? Eu acho que isso, o que eu observo é o que falta muito nas gerações de hoje. É o comprometimento, é a força de vontade. As pessoas hoje em dia querem o imediatismo. E, cara, você olha lá atrás a história das pessoas que vieram há 30, 40 anos atrás, o sucesso delas veio há pouco tempo. Então eles passaram 10, 20 anos trabalhando, ralando, sufocando. Meu pai em 2004 quebrou, foi a falência. Ele e muitos produtores na época. E quase todo o Mato Grosso, inclusive eu. Então, e na época ele só conseguiu se levantar porque ele teve a ajuda dos vizinhos. Eu acho que isso também aqui no Mato Grosso, esse cooperativismo, essa ajuda entre os produtores fez também... Solidariedade, né? Isso. Fez também o sucesso da classe e das regiões, né? Hoje a gente pega as regiões agrícolas aqui no nosso estado, o IDH, distribuição de renda, os maiores números do nosso país estão nessas áreas agrícolas, né? Então, eu acho que parte desse sucesso é muito desse comprometimento, dessa força de vontade e também do cooperativismo, do companheirismo que os produtores têm. Agora, me fala um pouquinho, daí você, beleza, você fez economia, voltou para casa, né? Começou a trabalhar lá na agricultura familiar da sua família e, de repente, você virou o que da ProSoja? É, eu ingressei na ProSoja hoje há praticamente cinco anos, né? Eu entrei como delegado pelo município de Sorriso, especificamente pelo município de Novo Biratã, que é onde eu tenho a minha propriedade, né? Que é o núcleo agregado de Sorriso, então eu entrei como delegado de Novo Biratã. No segundo ano como delegado, isso na gestão do Galvão, que foi a gestão passada, eu me tornei delegado coordenador e na gestão do Galvão os delegados coordenadores tinham uma importância constante, né? Nós tínhamos reuniões praticamente mensais aqui em Cuiabá. Então, fui me aproximando, eu tinha como referência o meu sogro, que é o Sérgio Triquez, que ele já participava, ele foi diretor administrativo também. Uma pessoa fantástica, né? É, um belo exemplo. Teimoso também, é italiano? Muito politizado. Não, ele é alemão, né? Não, ele é italiano. Mas é teimoso como alemão, né? Ah, sim. Certo, um abraço certo. Opinião forte, digamos assim. E eu tinha ele como referência, né? Ele me ajudou bastante nesse início e eu sempre tive curiosidade. Eu sempre fui um cara de opinião forte também, né? Me posicionava, não ficava calado. E já no final do nosso mandato surgiu o convite da chapa do Fernando, do então candidato à presidência, a professora do Fernando Cadore, da participação. E nós, em reunião no núcleo de Sorriso, eu nunca quis me voltar para isso, mas aí lá em reunião indicaram o meu nome. Eu aceitei o desafio, não fazia ideia do que seria. Sabia que tinha que ter um comprometimento muito grande, né? E é maior do que você imaginava, né? É, a carga é trabalhar. A gente trabalha aqui bastante, né? A gente deixa os nossos afazeres lá para vir aqui, para lotar pela classe. Mas é muito gratificante. E o conhecimento que a gente adquire nesse meio também é ímpar, né? Eu acho que é uma experiência ímpar que a gente tem. É uma escola? Uma faculdade. Eu acho que esses dois anos que eu estou concluindo agora na diretoria ao lado do Fernando Cadore, do Lucas e dos mais, dos outros 11 diretores nossos, que compõem os 14 diretores da Pró-Soja, cara, é um conhecimento ímpar. A gente, a vivência que a gente tem ao lado dessas pessoas, a gente conhece pessoas de todos os estados. Hoje, os 14 diretores que nós somos são de 14 municípios diferentes. E como a gente sabe, o estado de Mato Grosso é um estado continental. Então, de um município para o outro, a realidade muda completamente. O clima muda, o tipo de solo, o manejo. Então, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, e não somente dos diretores, mas dos delegados em geral. Hoje, a gente tem 190 delegados. A gente abrange quase 8 mil produtores no nosso estado, associados. Então, essa pluralidade de indivíduos de diferentes regiões faz com que a Pró-Soja seja a referência que ela é. Porque ela não pega somente uma pessoa de um lugar. Ela atinge várias classes, várias regiões. Eu acho que isso que dá relevância e importância que a Pró-Soja tem hoje. Agora, é interessante, né? Eu, há pouco tempo agora, eu vi falando com... Lá em Campo de Júlio, né? Eu fui até era presidente do sindicato, fui entregar o sindicato. E teve lá até os novos membros do sindicato. É uma agorizada, assim, interessante, né? Toda gente nova e os delegados da Pró-Soja também, muito novos. Isso, você acha que é uma realidade? Esses jovens estão se politizando mais pela luta pela classe? Você acha que estão visualizando melhor? Cara, eu acho que isso também é uma diferença que nós temos aqui no Brasil. Porque quando, se você pegar a história, eu gosto de estudar história, como um bom economista, né? Você pega a história da Pró-Soja, a Pró-Soja foi iniciada com base na ASA, né? Que é a American Swabin Association, que é a Associação Americana dos Produtores de Soja dos Estados Unidos. E se você pega a Associação Americana de lá, e a gente teve a oportunidade de ir em umas reuniões lá, você não vê, você dificilmente vê jovens lá. E quando você pega uma assembleia, até semana que vem a gente vai ter uma assembleia aqui na Pró-Soja, e a gente vê o público da Pró-Soja, a gente pode observar essa renovação do público. E eu acho que o agronegócio hoje, ele está em destaque nacional, de orgulho nacional. Apesar de todas as críticas, muitas vezes injustas, ele é um orgulho nacional. Porque a gente, é o que tem de melhor no mundo, tem aqui no Brasil. E eu acho que isso atiça a curiosidade da juventude e faz essa renovação, né? Lucas, eu vou pedir para você, só um minutinho. E nós vamos ter que ir para o intervalo. Você, não sai daí que a gente vai voltar batendo um papo aqui com o Natan. Estou falando de Lucas, desculpa. Com o Natan, você falou de Lucas, eu estou... Já voltamos, não sai daí. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E APROSMATI, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o Natan, que é o diretor administrativo da APROSMATI. Natan, você falava realmente dessa questão dos jovens, isso é muito positivo, né? Acho que o jovem... Eu concordo com você, quando você vai, olha os americanos, a gente realmente tem muito mais velhos lá e tal. Mas não vou excluir todos os velhos, né? Que nem os velhos, igual eu, assim, tem que ficar mais risco, né? Mas se você pegar, não somente, eu citei o exemplo dos Estados Unidos, porque é o exemplo que a gente tomou para criar, para ser a criação da APROSMATI, né? Então é o exemplo. Só que se você for pegar a agricultura de modo geral no mundo, a brasileira é com a média de idade mais baixa que tem no mundo. Então eu acho que esse reflexo que você tem quando você vê jovens assumindo posições dentro das entidades, eu acho que é um reflexo nesse quadro geral que a gente tem no mundo. Com certeza. Então vamos falar agora um pouquinho de... Falamos de você, né? Dessa... Muito bacana, legal ouvir. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ProSoja. Eu vi que você também teve na COPE, né? Então já teve, por exemplo, em outros países também, geralmente olhando essas questões mais de sustentabilidade e tudo mais. Queria que você comentasse para a gente o que você sentiu na COPE, qual foi o papo, como é que você está sentindo isso como um produtor do Mato Grosso que tem sofrido toda a pressão. Recentemente a gente teve agora aí já, como diz, uma lei europeia aí dizendo que não vai comprar nada de ar desmatado a partir de 2020 e todas essas coisas. Fala para a gente aí qual que é a sua visão disso. É, recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar a comitiva do governo do estado, né? Em nome da ProSoja, na COPE 27, em Charmel Sheik, no Egito, né? O estado do Mato Grosso participou lá no... Juntamente com o consórcio da Amazônia Legal, né? Que compõe os estados que possuem o bioma amazônico, né? O Brasil também tinha um stand lá e, cara, a COPE é gigantesca, né? Eu fiquei dois, três dias somente lá, não consegui andar todos os stands, mas pude frequentar alguns, até eu apresentei um pouco do que a gente faz em um dos stands, juntamente com produtores canadenses e americanos lá. Era através daquela associação que tem internacional ou não? É, isso. Não era do Isgla, não era do Isgla. Era uma outra stand lá que, na verdade, essa apresentação que eu fiz, quem estava organizando era justamente o pessoal da ASA, né? Da American Subway Association, eles acabaram convidando a gente, a gente aceitou o convite e lá eu pude expor mais ou menos o que a gente faz aqui. Fazendo um breve relato, um comparativo do que a gente faz aqui com, por exemplo, os produtores americanos e canadenses que eles estavam lá, eles também apresentaram, eu falo que no quesito à sustentabilidade, o Brasil está anos luz à frente. E não somente no que os produtores lá apresentaram, mas também no que os stands de diversos países lá colocaram. O que nós temos aqui no Brasil é uma das maiores produções agrícolas, com responsabilidade de uso de água, responsabilidade de uso da terra, uma área de preservação, uma das maiores do mundo, uma matriz energética renovável e limpa. Então só todos esses fatos fazem com que o Brasil... Essa é a coleta de embalagens que a gente faz... O reciclagem e embalagens, o Brasil recicla 99% das embalagens. Estados Unidos, por exemplo, se você for numa fazenda lá e você perguntar para um produtor o que você faz com as embalagens defensivas agrícolas, eu queimo, taco fogo. Ou seja, se você fizer isso aqui no Brasil, você vai preso, você é obrigado a fazer essa reciclagem. Então tudo isso que a gente faz, a gente pode observar que a gente está anos luz à frente. E mesmo assim a gente é alvo de muitas críticas, às vezes internas. Por conta, às vezes, do desconhecimento que... Principalmente interno, né? É, principalmente interno. Por conta de desconhecimento ou, às vezes, transmitidas de interesses econômicos que a gente sabe que tem. A gente vê... Você agora mencionou essa lei da União Europeia que fala que não vão mais comprar diárias desmatadas após, acho que 2020. É, pelo que eu vi foi 2020. É, 2020. Enfim. Hoje nós temos no Brasil as leis ambientais mais restritivas do mundo. Se você ir num estado americano ou europeu e você perguntar ao produtor o que você pode fazer dentro da sua terra, eu falo, cara, eu faço o que eu quiser, eu derrubo a árvore que eu quiser, a terra é minha, eu faço o que eu quiser. Aqui no Brasil, não. Em áreas de biomas amazônicos, você só pode abrir 20% da área dentro da lei. E eles querem restringir até mesmo isso. Ou seja, eu acho que é uma violação da nossa legislação, da nossa Constituição. Eu acho que é uma violação de direitos que nós temos, privados. Eu acho que o governo brasileiro e o Mato Grossense, através do governador Mauro Mendes, da secretária Maurin e de toda a equipe do governo, eles têm que fazer essa defesa dos nossos direitos. Agora, já que você fala disso, Natal, eu queria até... Aí a gente viu uma declaração do governador, que você estava lá, inclusive ele até respondeu à ProSoja, ele falando que quem desmatar, ilegal, teria que perder a propriedade. Eu acho que talvez o governador foi mais feliz na fala que ele fez para a ProSoja, depois, resposta ProSoja, do que na própria fala que ele fez lançando aqui. Essas declarações, elas são complicadas, porque quando você faz uma declaração dessa, você abre brecha para a interpretação. Então, a gente entendeu qual foi o contexto que o governador colocou, que é realmente de forma ilegal. Nós da ProSoja, não somente da ProSoja, mas todos os produtores do Estado, acho que nós somos legalistas, nós queremos entrar, trabalhar sempre dentro da lei. A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil você trabalhar, porque as leis são muito restritivas, demanda de um conhecimento técnico, jurídico, administrativo e requer muito recurso para você andar dentro da lei. E a gente ainda consegue fazer isso, e a gente sempre defende a legalidade. A ilegalidade tem que ser punida no amparo da lei, só que a gente sabe que quando você parte para essa questão de retirar a terra do produtor, você abre brecha para um discurso mais de extrema esquerda, que compõe alguns grupos terroristas que nós temos aqui, de invasão de terra, de apropriação de terra. Então, acho que é muito delicado um discurso desse, a gente tem que ter um zelo um pouco maior quando a gente entra nessa seara, para não dar uma dupla conectividade. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, de um produtor, de uma pessoa, vou pegar o cara, o cara tinha uma propriedade lá no Paraná, no sul, 50 hectares, o cara vendeu aquilo lá, estava bem valorizado, ou seja, já era, não dava mais para ele, tem dois filhos já, e vem aqui, por exemplo, aqui no Mato Grosso, em uma região aí, e compra, vamos supor, 500 hectares. Esses 500 hectares ele tem direito de abrir 665%, então ele vai ter lá suas 300 e poucos hectares, quase 400 hectares, que ele possa estar fazendo agricultura, ou seja, ele simplesmente cresceu com o que ele tinha lá no Paraná, pelo menos seis vezes mais. Então, o que acontece? Só que daí ele vai pedir uma licença para o órgão ambiental, e aquilo leva cinco, seis anos. Aí o cara tem que produzir aquilo, e ele tem um recurso, inclusive, que ele guardou para ele poder abrir e agricultar, ele está com trator, está com tudo, e tem que esperar cinco anos. Aí eu falo, esse cara, muitas vezes, o que acontece? Ele vai lá e abre os 65%. Então, esse cara, ele, na verdade, ele cometeu a ilegalidade ou não? Ele fez desmatamento ilegal ou não? Na verdade, ele fez um desmatamento sem licença, mas ele não fez desmatamento ilegal. E muita gente coloca essa pessoa no rol dos bandidos. E esse cara não é bandido. Esse cara, na verdade, é um cara que não teve o retorno do próprio Estado, que é incompetente. Então, eu acho que tem que diferenciar isso. Tudo que vem do Estado, a gente sabe que é moroso, é demorado. E isso é um assunto muito delicado. Quando a gente entra nessa seara, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente pode ser interpretado de duas maneiras. Mas, como eu falei, a ProSorja, os produtores, no geral, acho que a sua grande maioria, 99,9% dos produtores, são legalistas. Nós queremos fazer, fazemos tudo dentro da lei. E o que não pode é colocar esses 99,9% que são legais, que são corretos, no balaio daquele 0,1% que trabalha de forma ilegal. A gente sabe que em todos os setores tem as pessoas que fazem as coisas erradas, as pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei, mas a grande maioria tem que ser definida como é de direito numa democracia. É importante separar bem o que é ilegal, o que é aquilo que você me senha. Enfim, eu sempre acho que isso é importante também. Então, indo para o final do nosso programa, eu queria que você falasse só, em um minuto, qual é a sua expectativa de safra. Bom, como eu falei, Mato Grosso é um estado continental, a gente tem diversas realidades. A realidade que a gente está vivendo ali no Médio Norte é de uma safra boa, só que ao mesmo tempo, como eu falo que eu faço parte de uma entidade, a gente conversa com várias regiões do estado. E no geral, a gente está se preocupando com o cenário que está desenrolando no estado no geral. A gente sabe que o Médio Norte ali está com uma situação boa, só que se você vai para a região sul, leste, oeste, mais ao norte do estado, a gente já tem problemas de seca, a gente tem observado lavouras com praticamente 30 dias de seca, então isso já é um prejuízo grande. Eu acho que o momento que a gente está vivendo político também é um cenário meio conturbado, então isso também tem que ser trazido para a realidade do produtor. Eu acho que é um momento de cautela. A gente vai ter, sim, boas safras, boas lavouras, e ao mesmo tempo a gente vai ter problemas de lavouras no geral. Tem que aguardar o desenrolar da safra, a gente tem mais 3, 4 meses para desenrolar, é ir acompanhando, mas o momento é de cautela e preocupação. Perfeito. Natan, muito obrigado aí por sua presença aqui no Direto ao Ponto. Primeira vez, né? Primeira vez, com certeza vou voltar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, e quando você precisar, estamos aí à disposição. Nós que agradecemos. Está aí uma entrevista super especial, você conhecendo aí um jovem líder, um cara que tem muito ainda a oferecer, para você também, produtor. Até o próximo programa. Um abraço. Direto ao Ponto Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend O futuro da soja é seu e APROSMAT Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso O futuro da soja é seu e Legenda Adriana Zanotto